Olá pessoal, hoje estamos no dia 30 de julho de 2021, numa manhã gelada, uma das mais geladas do ano, se não for amanhã, mais geladas. Aqui nós estamos em cima de uma lomba, estamos no topo, como vocês podem observar, tem grande formação de geada, está tudo literalmente branco. Aqui nós estamos em uma lavoura de trigo, bela joia, vamos dar uma olhada aqui como é que está o nosso triguinho. A nível de planta, estamos com menos 5 graus em cima da lomba, isso que já tem um solzinho. O trigo nós sabemos que é uma cultura adaptada ao frio, o frio nessa fase inicial, em certo ponto ele até é benéfico, só que aqui está vários graus abaixo de zero, então consequentemente acaba queimando um pouco as folhas. Esse é o bela joia, vamos ver como é que está essa plantinha aqui, ele está perfilhando agora. Enquanto o trigo está perfilhando, o ponto de crescimento dele está bem embaixo, mas mesmo assim acaba ocasionando algum dano nessas partes aéreas. E lembrando que esse trigo aqui está bem pequeno, os outros que estão um pouco maiores, os danos são muito severos. Essa geada que está atingindo hoje o município de Mangueirinha, ela é uma geada bastante ampla, atingiu Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, até o Sul de Goiás foi uma geada muito ampla, o que está ocasionando sérios danos. Nós aqui no sudoeste do Paraná, mais precisamente em Mangueirinha, nós plantamos mais tarde porque é comum o aparecimento de geada. Então a gente acaba plantando um pouco mais tarde já pensando nisso, só que essas geadas bastante negativas assim acabam prejudicando a cultura da aveia, a cultura das cevadas, a cultura dos trigos. Vamos ver daqui uns dias como é que vai ficar. Mas olha, ficou completamente congelado, vamos observar mais alguns pés de trigo aqui, bem detalhadamente. Olha quanto grosso está a formação de gelo, literalmente gelo, endureceu as folhas. É frio e frio com vontade. Agora nós vamos descer bem na baixada para ver o quanto frio que está. Agora nós vamos descer bem na baixada.